Vai lá, vai lá, vai lá, vai! Que isso, filha? Bolsonaro! Você gosta do Bolsonaro? Sim! Bolsonaro! 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 Vamos colocar a camiseta? Você quer essa ou quer outra? Você quer essa ou a do coelhinho? Essa. Do Bolsonaro? Mas vamos colocar a do coelhinho, que é rosa. Não! Não quer a do coelhinho, filha? Não! Bolsonaro! Mas a do coelhinho é bonita, olha! Não! Ah, qual que você quer? Então vem cá, vamos colocar. Bolsonaro! 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 Vem! Vamos ver se vai ficar bem legal. Vamos ver. Ah! Ah! Que linda, filha! Deixa eu ver.